Olá, no Hora Extra dessa semana você não pode perder, empresas que investem em programas de bem-estar para colaboradores comemoram bons resultados. A autoestima no trabalho traz segurança e interfere na produtividade. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que prevê o parcelamento de débitos de times de futebol com a União em troca de novas regras de governança para os clubes. Esperamos você! Até lá! Legenda Adriana Zanotto Está começando mais um Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Empresas que investem em programas de bem-estar para os colaboradores comemoram bons resultados. A autoestima no trabalho traz segurança e interfere na produtividade. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que prevê o parcelamento de débitos de times de futebol com a União em troca de novas regras de governança para os clubes. Hora Extra está começando agora! Empresas goianas investem cada vez mais em novas ações e programas de bem-estar para seus colaboradores. O objetivo é tornar o ambiente de trabalho mais descontraído e estimular a produtividade e a criatividade, não é mesmo, Gustavo? Pois é, Fabíola. Elas descobriram que a felicidade no trabalho gera lucro. Eu visitei uma empresa que tem desenvolvido várias campanhas motivacionais, inclusive liberou o uso de bermudas e tênis para os funcionários trabalharem mais à vontade. Vamos ver a reportagem. Com o tempo quente e seco em Goiânia nos últimos meses, andar pelas ruas não tem sido fácil para ninguém, ainda mais quando a profissão exige terno e gravata como este advogado. Aí a coisa complica. Chega no final do dia, você está um bagaço. Porque mesmo que você tire ele quando entra no carro, quando você veste ele, você tem que atravessar a rua, você tem que chegar em um órgão público, você tem que ir para outro órgão público. Chega no final do dia, você está um bagaço. Quem dera se nesse calor fosse possível dispensar o figurino, hein? Há cinco meses, essa empresa que desenvolve softwares resolveu liberar o uso de bermudas e tênis para os funcionários. Antes era só às sextas-feiras, mas depois acabou liberando todos os dias. Será que o pessoal achou bom? Achei muito bacana a iniciativa, aderi à ideia e venho todos os dias de bermuda. Me sinto mais confortável para trabalhar. Na família, o pessoal vê eu saindo de short para trabalhar, né? E já pensa onde você vai e tal. A gente fala que está indo trabalhar, eles não acreditam muito, né? Mas porque é uma coisa que foi inovadora realmente. Assim, é muito legal. Eles também veem que a empresa se preocupa com o colaborador. É, a turma ficou bem mais à vontade mesmo. Olha só, até o diretor executivo aderiu à campanha. Tira um pouco aquela do paletó, da roupa de executivo, né? E você fica mais... Você se mistura mais com toda a equipe, né? E isso é importante. Em uma empresa de software, onde tem muita gente jovem, isso é significativo. Porque você acaba tendo uma interação, uma integração também maior com eles. Mas e as mulheres? Como ficam nessa história? É mais complicado, né? A gente... Algumas formas de vestir das mulheres, às vezes, podem ficar muito chamativas. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. Mas eu acredito que a gente pode vir também mais à vontade, com um vestidinho mais fresquinho, né? Mais adaptado ao nosso clima. Para fazer a reportagem, eu pensei, por que eu também não entro no clima da empresa? E foi o que eu fiz. Troquei a camisa social, a calça e o sapato, por uma camisa golapolo, uma bermuda, um tênis. É claro que é bem mais confortável para o repórter que trabalha o tempo todo na rua, enfrentando o calorão aqui de Goiânia. Mas é só uma brincadeira e é só por hoje, viu? Aí tem outra coisa. Aqui o funcionário tem mais uma vantagem. Pode escolher o horário que quer começar a trabalhar. Sete, oito ou nove horas da manhã. Eu também achei que foi muito bom. Você poder chegar às sete, sair às cinco, ou entrar às oito, sair às dezesseis, ou entrar mais tarde, sair mais tarde. Tem gente que não consegue acordar, tá achando muito bom, porque pode entrar às nove horas e sair às dezenove. Achei que é muito bom. Foram dois benefícios muito bons. Todas essas ações da empresa têm como objetivo criar um ambiente em que os colaboradores trabalhem mais motivados. Aqui, até a hora do descanso é diferente. Eles podem jogar sinuca, ping-pong, pebolim, videogame, truco. Truco, rapaz! Opção de lazer é o que não falta. E, claro, ajuda a tirar aquele estresse do trabalho. A gente aproveita bem, recupera as energias durante o dia, né? Que a gente acaba com alguns problemas, se estressando. A gente acaba relaxando aqui nesse momento. Pesquisas mostram que as empresas brasileiras que investem em programas de bem-estar para os trabalhadores estão à frente das outras, principalmente em tempo de crise. Elas crescem 7% a mais. Para essa gestora de talentos humanos, funcionário feliz é sinônimo de mais produtividade e criatividade. Ela explica que todas as campanhas são resultados de pesquisas que procuram identificar o que os colaboradores esperam da empresa. E a estratégia deu certo. A gente vê que no segundo semestre, nossos resultados, em questão que reflete no nosso cliente, têm melhorado, né? O nosso tempo de atendimento tem diminuído e a nossa nota de satisfação do produto, ela melhorou. Então, a gente acredita que isso também contribuiu para esse resultado. Gostar de si mesmo, acreditar no seu potencial e se respeitar são algumas noções que definem a autoestima. Segundo especialistas, ela pode interferir na produtividade do trabalhador. Existe uma infinidade de áreas de atuação no mercado, os mais diversos ambientes de trabalho e carreiras completamente diferentes umas das outras. Em todas elas, a autoestima dos profissionais é algo que tem muita importância. A psicóloga Glaucia Ribeiro é coordenadora do Núcleo de Carreira da Fundação Getúlio Vargas e destaca a necessidade de estar atento para alguns pontos que podem sinalizar problemas com a autoestima. Se sentir desmotivado, com falta de segurança ou confiança em si mesmo, e até o estresse, podem ser alguns dos sintomas. Verificar que é exatamente para a autoestima, talvez seja uma coisa até instintiva. Porque o que vai aparecer são sintomas que vão afetar diretamente a produtividade, são sintomas que vão afetar o seu estado de humor, e vão aparecer essas coisas e ela pode perceber que isso é a autoestima baixa a partir de uma observação pessoal. Ela se observar, e muitas vezes ela vai precisar de ajuda para perceber que isso é uma autoestima baixa. O mais importante é que ela tenha a oportunidade de falar sobre isso. Então sempre falar sobre isso com o seu gestor, falar sobre isso com as pessoas que estão em volta e buscar ajuda. A psicóloga dá algumas dicas de como driblar a baixa autoestima no trabalho. O autoconhecimento é um bom caminho. Conheça claramente suas habilidades e competências. Assim você terá uma melhor relação consigo mesmo e com os outros. Acredite em seu potencial. Não tenha medo de ousar. Quanto mais você enfrenta seus medos, mais confiante você fica em enfrentá-los. Reconheça seu valor. Saiba qual é sua utilidade e importância dentro do ambiente de trabalho. Seja sempre positivo e viva o presente. Perceba que ninguém pode fazer por você. Seja positivo. A mudança é sua. E se todos esses fatores interferem diretamente na produtividade, a empresa deve ter total interesse em fazer com que seus funcionários façam as pazes com a autoestima. E os profissionais que ocupam cargos de chefia podem ajudar bastante nessa hora. O gerente executivo Mauro Souza garante que problemas com autoestima são constantes no ambiente de trabalho. E a forma como o gestor encara a situação é determinante. A partir do momento que nós estamos em um ambiente de gestão e isso passa a acontecer, nós tentamos em primeiro lugar chamar individualmente esse colaborador e procurar através de sondagens abertas entender, que seriam perguntas fazendo com que ele se expresse, justamente ao contrário do que alguns, aspas, chefes fazem, onde muitas vezes uma questão mais incisiva de cobrança faz a situação piorar, gerando uma pressão sobre maneira ruim para quem já está com algum problema pessoal ou profissional. E aí, a partir da declaração, e aí você tem que entender mesmo do colaborador, porque alguns se abrem mais facilmente do que outros, se o problema for pessoal e muito grave e profundo, normalmente a pessoa não se abre com tanta facilidade, se não houver um processo de confiança estabelecido. Ou seja, aí a importância do líder não se colocar jamais como um autocrata, como uma pessoa somente voltada para a empresa, mas alguém que é um parceiro de trabalho. E, portanto, em alguns momentos também pode se transformar num amigo. Com atitudes certas, a confiança e a autoestima podem ser recuperadas no próprio ambiente de trabalho, seja por meio de diálogos e apoio do chefe, ou até mesmo com o autorreconhecimento. O feedback é importante em qualquer circunstância. E eu costumo dizer nos meus treinamentos, quando eu falo de feedback, que o feedback tem que estar voltado para, lógico, para o desempenho da pessoa sim, para as questões práticas que ela tem que cumprir, mas também para o talento, para a essência desta pessoa. Se essa pessoa se sente vista naquilo que ela tem de melhor, é muito possível que ela consiga já começar a resgatar qualquer tipo de autoestima que esteja abalada, é se sentindo vista, se sentindo especial. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que prevê o parcelamento de débitos de times de futebol com a União, em troca de novas regras de governança para os clubes. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. A Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, promulgada em agosto de 2015, prevê o parcelamento de dívidas fiscais dos clubes de futebol e exige maior transparência na gestão orçamentária das agremiações. A intenção é que os clubes fiquem com as contas em dia. O governo também ganhará em arrecadação. O nosso convidado de hoje é o advogado Paulo Henrique Pinheiro, que é diretor jurídico do Vila Nova Futebol Clube. Ele vai falar sobre a repercussão da nova lei no esporte. Seja bem-vindo, muito obrigado pela entrevista, Paulo Henrique. Eu que agradeço, Fabiola, sempre uma satisfação estar aqui no programa Hora Extra. Estamos aí à disposição de todos os telespectadores para responder as perguntas relacionadas a essa nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. Pois é, a lei pode contribuir para que os clubes saiam realmente do endividamento? As dívidas tributárias dos clubes brasileiros e dos goianos são altas, né Paulo? Sem sombra de dúvidas, na verdade, essa já é uma discussão muito antiga que o governo federal vem fazendo, principalmente ao longo desses cinco últimos anos. No ano passado, só para que nós possamos ter uma ideia, o endividamento dos 20 maiores clubes do Brasil, podemos colocar os clubes que participaram da Série A do Campeonato Brasileiro, tiveram aumento da sua despesa em mais de 6,3 bilhões de reais. Então, o governo federal necessitava barrar essa situação, seja para aumentar a sua arrecadação e também para criar mecanismos para modernizar a gestão do futebol brasileiro. E qual é a dívida dos clubes goianos? Olha, os clubes goianos, hoje, se nós levarmos no aspecto geral, eles estão chegando na sua casa de 80 milhões de reais. É uma dívida bastante alta. Claro, boa parte dessa dívida também, ela remonta aos clubes da capital, ao Vila Nova, ao Atlético e ao Goiás. Agora, os clubes também do interior têm uma dívida bastante considerável. E o que o clube deve fazer para conseguir parcelar seu débito fiscal? Bom, essa nova lei, a Lei 13.155, ela é a conversão da medida provisória a 671 do mês de março. Essa lei, ela foi promulgada agora no dia 4 de agosto de 2015, e o objetivo maior dela não é só dar essa possibilidade para que os clubes, e aqui eu quero chamar a atenção que também não se aplica apenas para os clubes de futebol, pode também ser aplicado para os clubes sociais, as entidades de administração do desporto, enfim, claro que o objetivo maior, até porque as dívidas maiores são dos clubes de futebol, ela tem esse viés mais voltado a ela. Além dessa possibilidade do parcelamento, para que se faça o ingresso nessa lei, há necessidade que o clube também, ela faça uma modernização na sua gestão profissional. Então, ela faz esse requerimento, o governo federal vai fazer essa análise inicial, posteriormente você pode fazer a opção em parcelamento em até 240 meses, com a parcela mínima no valor de 3 mil reais, e o governo federal depois vai criar uma entidade, que é a Autoridade Pública da Governança do Futebol Brasileiro, que é chamada de Adfute, que vai analisar se o clube também se adequou em relação à sua modernização e gestão que é necessária. Então, o governo cede de um lado, para que o clube tenha condição de fazer esse parcelamento para efetuar o pagamento ao longo dos anos, mas também precisa criar uma profissionalização na sua gestão interna. Os débitos trabalhistas dos clubes também podem ser parcelados? A lei tem previsão nesse sentido? É um contrassenso da lei. Na verdade, nós sabemos da crise que o governo federal vem passando, e o objetivo dessa lei é que a arrecadação para a União, ela aumente em 160 milhões de reais por ano. Agora, não tem uma previsão de parcelamento de dívida trabalhista. O que a nova lei trouxe é que já é o que já é previsto na própria CLT. Agora, vai ter um rigor maior na cobrança, inclusive com a possibilidade de sofrer as reprimendas na justiça desportiva. Ou seja, salários e toda a composição da remuneração do trabalhador. E aí, é importante dizer que não é apenas para os atletas profissionais, e sim para todos os trabalhadores, ela tem que estar regular desde a edição da lei. Ou seja, desde o dia 5 de agosto de 2005, não é permitido mais atraso de salários, de férias, décimo terceiro, direito de imagem, enfim, qualquer parcela que compõe a remuneração do trabalhador. A lei vincula também esse ajuste fiscal à participação dos clubes nos campeonatos? Sem sombra de dúvidas. Esse é um ponto que vai gerar, possivelmente, controvérsia no poder judiciário. Porque a Constituição Federal, ela traz no seu artigo 217, a autonomia da associação desportiva quanto à sua organização e funcionamento. Essa nova lei, ela alterou o estatuto do torcedor. Ou seja, hoje o critério técnico para que você possa participar de uma competição, ela não é apenas o acesso dentro daquela competição. Além disso, você deve manter a regularidade das suas certidões tributárias e também a certidão de certificar de regularidade do FGTS. E eu digo que esse também é um contrassenso da lei, porque ela não exigiu a certidão negativa de débito trabalhista. Como nós sabemos, o débito trabalhista é preferencial em relação aos demais. Além disso, também, eu acredito que, como nós temos hoje 812 clubes de futebol no Brasil, para você fazer essa negociação de imediato, na maioria das vezes com um clube que não tenha se programado ou que não tenha uma receita efetiva, vai ser difícil ela fazer isso do dia para a noite. Então, o que vai acontecer nesse tipo de caso? O poder público, ele está aplicando uma sanção para que você consiga cumprir sob pena de não exercer a sua atividade econômica. Então, eu vejo que tem uma boa discussão até sobre a constitucionalidade dessa lei, caso algum clube venha a querer questioná-la junto ao Poder Judiciário. No caso específico dos clubes da capital, Goiás já tem o parcelamento, o Vila Nova já fez o requerimento do seu parcelamento e o Atlético também fará nesses próximos dias. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. Até daqui a pouco. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro, que é diretor jurídico do Vila Nova Futebol Clube. Ele está falando sobre a repercussão da nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. Paulo Henrique, qual é o retrocesso e o avanço social da lei? E ela é muito rigorosa? Particularmente, eu vejo que é uma lei bastante benéfica, porque eu penso que o interesse coletivo, ele sempre deve prevalecer sobre o interesse particular. Isso até é um princípio básico de direito público. Então, esses desmandos, essas gestões temerárias, irregulares dos clubes de futebol, elas necessariamente devem ter um basta. E a ausência de recolhimento de vários tributos, a ausência de recolhimento também do FGTS, dos trabalhadores, sem sombra de dúvidas, gera um prejuízo para toda uma coletividade. Então, eu vejo que a própria lei trazendo o Profute, que é o programa de modernização da gestão e da responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, ela é justamente para fazer com que, apesar de ser, em regra, uma associação que não possui fins lucrativos, a gestão dela tem que ser transparente, as receitas têm que ser demonstradas, para onde está indo os pagamentos das dívidas e que os torcedores tenham livre acesso a essas contas. Então, eu vejo que a lei teve um aspecto social e um avanço extremamente interessante. O retrocesso que eu analiso é no sentido de que ela foi imposta praticamente de um dia para a noite. E nós temos que pensar essa lei como uma aplicação em todo o Brasil e não voltada exclusivamente para 60 clubes que disputam as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, como aplicar uma lei dessa a um time ou uma agremiação do interior do Acre, que não teve um planejamento prévio para isso, inclusive para fazer o seu levantamento das dívidas, ver as formas de angariar recursos para tal. Como fazer isso? E, além disso tudo, como a lei determina que deve haver uma gestão profissional, deveria haver treinamento para as pessoas que estão à frente dos clubes, não só de futebol, clubes sociais, as próprias entidades de administração do desporto. Então, eu acredito que poderia ter sido feito de forma um pouco mais paulatina. Ou seja, não deveria ter sido a sua vigência de imediato, ela deveria sim ter sido promulgada, publicada da forma como foi, mas dando período para que os clubes fizessem essa adaptação e também houvesse treinamento para as pessoas que estão à frente das entidades. A lei também prevê um limite no investimento dos clubes? Prevê. Esse é um ponto que teve bastante discussão no Congresso Nacional. E ficou fechado, inclusive com a lei, que apenas 80% da receita bruta dos clubes pode ser destinada ao futebol profissional. Os outros 20% devem ser destinados para as suas outras modalidades ou para a sua parte administrativa. O governo queria que até o limite de 70%, mas a bancada da bola conseguiu com que esse limite fosse aumentado e chegou até 80%. Outro dois pontos interessantes que a lei trouxe também foi a obrigatoriedade do investimento mínimo nas categorias de base e também no futebol feminino. A lei não trouxe qual seria esse percentual mínimo. Agora virá um decreto regulamentador que possivelmente trará qual será esse percentual que deve ser investido. E os dirigentes dos clubes podem também agora pela nova lei ser responsabilizados pessoalmente pelas dívidas dos clubes? Sem sombra de dúvidas, eu vejo que esse foi o principal avanço da legislação. Porque ela trouxe uma situação muito importante que não só apenas os dirigentes de direito, ou seja, aqueles que são eleitos, mas também os dirigentes de fato, caso comprovado que ele tem o poder de gestão, eles podem ser responsabilizados diretamente, caso tenha alguma gestão temerária ou irregular. Paulo Henrique, o clube que descumpra a lei, ele pode ser rebaixado? Para poder participar de qualquer próxima competição, já agora no ano de 2016, tanto as federações estaduais quanto a Confederação Brasileira de Futebol, ela vai exigir que o clube apresente a certidão, pode ser a certidão positiva, com efeito negativo dos tributos federais e da dívida ativa da União, e o certificado de regularidade do FGTS, e além da comprovação do pagamento de toda a remuneração de seus trabalhadores desde o mês de agosto de 2015. Se ao longo da competição ele deixar de ter essa situação, deixar ser um descumpridor da lei, ele vai ser denunciado na Justiça Desportiva e pode sim a ser apenado com a perda de pontos, o que pode levar até ao rebaixamento, dependendo do grau da gravidade da lesão. Claro que vai ser notificado previamente para ver se consegue regularizar, até por isso a criação dessa autoridade pública da governança do futebol. Agora um ponto que é importante também, Fabíola, por exemplo, se os clubes já não tiverem essa situação agora para poder participar dos campeonatos já no início do ano, eles já vão ser rebaixados. Eles são rebaixados para a mesma competição, mas para, por exemplo, campeonato goiano para a segunda divisão do campeonato goiano. Que ótimo. Muito obrigada pela entrevista, Paulo Henrique. Fico muito agradecido mais uma vez pelo convite. Espero ter saneado as principais dúvidas sobre a nova lei de responsabilidade fiscal do esporte e sempre à disposição. Ok. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Mais notícias do TRT de Goiás você pode acompanhar pelo Twitter, pelo Facebook e pela Rádio Web TRT Goiás. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri